A unidade do SENAC em Pato Branco oferta um novo curso dentro do seu programa de aprendizagem, o Melhor Aprendiz Tech. São 25 vagas ofertadas por meio do programa SENAC Gratuidade. As inscrições estão abertas e as aulas começam em outubro. Os jovens aprendizes da idade de 14 anos até os 24 anos, eles podem mandar o seu currículo até a nossa unidade, podem entrar no site também do SENAC e buscar mais informações, ou ainda entrar em contato diretamente com as empresas de tecnologia de Pato Branco. O SENAC de Pato Branco também está com as inscrições abertas para outro curso totalmente gratuito. É o curso de vendedor. São 35 vagas e as inscrições podem ser feitas até o dia 22 deste mês. As aulas começam no dia 28. O curso é uma parceria entre o SENAC e o SIN de Comércio, direcionado a qualificar os profissionais da área do comércio aqui de Pato Branco e da região também, para as vendas de final de ano, Natal, qualificar os profissionais, mas não só para isso. Como ele é um curso de 160 horas, um curso bastante robusto, ele vai preparar para uma carreira profissional como vendedor. E nesse período em que as aulas não podem ser presenciais, as aulas acontecem pela internet? Isso, as aulas acontecem de forma remota, com o instrutor, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. Para mais informações, é só acessar o site www.pr.senac.br barra cursos. A palavra-chave é SENAC-PB em letras maiúsculas. O telefone do SENAC em Pato Branco é o 3272-3700. Transcrição e Legendas por Quintena Coca